O meu projeto, ele tenta estudar sistemas que interagem, por exemplo, o nosso cérebro é uma rede de neurônios que interagem, mas formado por bilhões de neurônios. O nosso coração também é uma rede que interagem, mas formada por milhares de células que se comunicam. Nós temos nossas rede de amizades também, sim? E tudo isso determina o nosso comportamento e muda o que a gente faz. Então, o projeto envolve entender como as nossas interações, as nossas amizades mudam o nosso comportamento para tentar prever o que vai acontecer no sistema no futuro. O que eu gostaria de fazer, na verdade, é o seguinte, eu quero prever o que vai acontecer com a pessoa antes do problema acontecer. Então, por exemplo, a gente pode colher dados do funcionamento do seu cérebro e você tá super bem agora. A pergunta é, o que vai acontecer com você amanhã? Então, você toma uma cerveja, toma algum medicamento, você pode ter uma tendência a alguma patologia, você pode desenvolver epilepsia e coisas do tipo. Então, o objetivo seria, a partir do dado do cérebro funcionando agora bem, você quer falar o que vai acontecer amanhã. Então, para isso, a partir do comportamento do todo, você vai ter que montar um quebra-cabeça e tentar entender. Não, cada neurônio tem esse tipo de comportamento. Os neurônios conversam com os outros dessa maneira. Então, tem um neurônio que tem muitos amigos, tem um neurônio que tem poucos amigos. Então, a partir do dado que está vindo dali, você vai ter que fazer esse quebra-cabeça reverso para chegar nas peças. Mas, uma vez que você tem as peças, aí você pode jogar o seu jogo da matemática e tentar falar, olha, nessa equação, a coisa importante é essa. Então, se o cara tomar essa droga, isso que vai mudar nele. Então, esse aqui é o jogo que a gente está jogando agora.